Música É Paraíba, sexta-feira dia 20 de outubro de 2023, estamos ao vivo aqui Começando mais um Rede Verdade pra você que está sempre acompanhando e ligado aí Na programação da sua TV Arapuã, não perde um minuto da programação da TV Arapuã E você é comigo aqui no Rede Verdade, trazendo as informações todas aí pra você Olha só, a previsão da Câmara dos Dirigentes Logistas de João Pessoa É que agora, pro final do ano, final do ano tá chegando, as compras aí, o comércio cheio de expectativa E a previsão da CDL aqui em João Pessoa é de que o comércio, né, faça aí uma contratação De aproximadamente 3 mil trabalhadores temporários pra essas vendas aí de final de ano E você que tá atrás de uma oportunidade, pode ser a sua oportunidade de tá entrando aí Nessas mais de 3 mil vagas só em João Pessoa, o estado todo, mais de 7 mil vagas pro estado todo Então pra você que tá nessa expectativa de ter uma contratação agora no final de ano E mais do que isso, né, conseguir fazer e adotar uma postura que faça com que você seja efetivamente contratado Fica ligado no programa de hoje porque o meu bate-papo, ele tá de volta aqui conosco O nosso especialista em vendas, palestrante, consultor, Alberto Marinho Que vai dar essas dicas pra você hoje aqui Dom Alberto, muito boa tarde, prazer recebê-lo novamente aqui no Rede Verdade Obrigado, tá com saudades É, eu também, hein, cara Eu que agradeço o convite pra falar de um tema muito relevante, Luiz Reta final de 2023, novas oportunidades para 2024 também Mas o ano não acabou ainda Com muita coisa pra acontecer Bom demais Bom, vamos começar logo por esse tema que é O presidente da CDL esteve aqui comigo no começo da semana E trouxe esse dado que é extremamente positivo O comércio tá ali com a expectativa de boas vendas De aumento de vendas aqui nesse final de ano Estamos chegando aí em novembro, dezembro E aí com perspectiva de contratação imediata ali Temporária pra esses dois meses aí Já começou alguma contratação E naturalmente, quando o vendedor se dá bem Mostra que é bem Ele fica contratado pra frente E aí pode desenvolver uma carreira pra frente Qual é a... vamos lá Quais são os caminhos Primeiro pra se conseguir essas vagas E depois pra dizer Vou ficar aqui porque o dono, o empresário gostou de mim Vamos lá Primeiro é importante nós entendermos que Toda grande caminhada começa no primeiro passo Então aqueles candidatos que submeterem a essas vagas temporárias Eles devem entender a jornada do processo Compreender se existe a possibilidade de contratações futuras Independente disso Ele tem que dar o melhor dele, Luiz Certo Não vamos ficar só preocupado com isso Senão ele não vai travar É, até porque O dia após o outro ele é importante Mas o único dia que nós temos é o agora Então se quem nos assiste Compreender que ele vai entrar sim Em uma oportunidade Com dia e hora pra acabar E ele passar a entregar diariamente, Luiz Um bom atendimento Um bom compromisso com a empresa Ele entregar a sua vontade de fazer Eu me relaciono com empresários diariamente E o que eu mais ouço dos empresários, Luiz É o seguinte Alberto, o pessoal não quer mais fazer A gente não vê aquele brilho Aquela garra Então Por que isso, Alberto? Vários são os fatores Vários são os fatores E tem um que me chama muita atenção Se você não está satisfeito com a cultura das empresas Se você não está satisfeito com esse modelo de negócio Que você está submetido Cara, você nunca vai conseguir prosperar Então a dica que eu dou é Corte na carne Cortar na carne é Saia Encontre o seu lugar ao sol Um lugar que você realmente diga Não, aqui eu trabalharia entre aspas até de graça Tá E ele não sabe talvez a postura dele Na empresa ou no local A postura dele se mudar Do negativo para o positivo Talvez ele acenda, né Ele cresça ali de uma forma Que ele diz Agora eu estou satisfeito Exato E isso tem um fator muito relevante também Que o sucesso numa carreira profissional Ela está muito relacionada A sua comunhão com a liderança Com o seu líder Então para quem nos assiste Muitos líderes aqui estão nos assistindo É importante ele entender Que a equipe é reflexo dele Então se eu quero ter uma equipe comprometida Preparada Eu tenho que ser esse líder Porque quem impulsiona a equipe É o líder Tá, agora Alberto Bom, algumas pessoas que estão nos assistindo Pelo YouTube Pela TV Arapuã Podem estar pensando O seguinte Olha, eu não tenho experiência Eu vou bater na porta agora Talvez seja ali o meu primeiro momento Minha primeira experiência nesse final de ano Com essas contratações temporárias Como vendedor Mas eu não tenho experiência O que é a palavra certa Qual é a postura certa Que a pessoa deve ter Para fazer essa abordagem A partir do currículo A partir da apresentação ali De um mínimo de um currículo Mas qual é assim Olha, você vai pela primeira vez Bater na porta de uma loja Para dizer Eu quero essa experiência Desses dois meses de vender Tem experiência para trás? Não tenho Mas e aí Qual é a palavra certa? Aí já é a própria venda em si Tem que saber se vender É a primeira venda É a primeira venda Primeiro Vamos definir aqui Para ser bem didático, Luiz Você tem que acreditar primeiro em você Segundo Você tem que transmitir credibilidade A tua apresentação pessoal Olha aí Ela tem que estar À altura Daquilo que você quer passar Qual é a imagem que você quer passar Olha aí Então Dicas básicas Para as mulheres Maquiagem O cabelo Para os homens também Barba feita Unha cortada Uma mínima organização Exato Você não está falando do cara Que vai atrás de uma gravata De um paletó Mais caro do mundo Para poder botar E é isso Exatamente É só falar de organização Ter esse marketing pessoal Bem trabalhado, Luiz Um outro ponto que é importante Que nós compreendermos É a autoconfiança Eu tenho que acreditar Se eu penso que eu sou um derrotado Eu serei um derrotado Napoleon Hill que disse isso Então é importante nós compreendermos o seguinte Calma aí Eu não tenho experiência Mas eu tenho vontade de aprender Os empresários 88% do nosso mercado local É de empresa familiar É feito de empresas familiares E o empreendedor familiar Ele quer olhar nos olhos do outro E sobretudo o seu colaborador Luiz e dizer Ele não sabe Mas está disposto a aprender Então tenha essa compaixão Vou dizer Primeiro para com a sua carreira E segundo Para com o mercado Esteja disponível para se desenvolver Bom, você vê Eu entendo que 7 mil pessoas Contratadas temporariamente Para essas vendas de final de ano As lojas ficam cheias E aquela confusão em algumas delas E tal, tal, tal Como se destacar Nessa selva Que muitas vezes Em alguns ramos Em alguns setores Viram, né? Você tem ali A equipe era Num número X Aí ela dobra Triplica E você está ali no meio Com gente que já era antiga Tal Como se posicionar Né? Num momento Num Num circunstância como essa É É importante compreendermos de cara Que Eu não tenho concorrentes Eu sou O meu principal concorrente Eu não estou Aí Explica melhor É Muitos vão entrar Nessas vagas temporárias E vão pensar Que estão numa disputa Com outros Não Se existir uma disputa Essa disputa É com si É você e você mesmo Então o primeiro ponto é esse Luiz Segundo ponto É compreender O que é pra ser feito E fazer É bênção Tem que entregar O que foi comprometido Até porque o combinado Não sai caro E terceiro E último ponto Não se compare Com ninguém Cada um tem seu tempo Cada um tem seu timing Cada um tem a sua velocidade Uns Se destacarão Outros Não É importante eu entender O meu processo E dizer Pra mim mesmo Um dia Após o outro Vocês preparam exatamente isso Na escola Exatamente Essa é a nossa preocupação É trazer Não só Técnicas Mas estratégias De como você lidar Nesse mercado tão competitivo E tudo volta Luiz Pro eu Se eu faço Para o outro Aquilo que eu espero Que fosse feito pra mim Já tô bem Isso é até bíblico Então ame o outro Como a si mesmo Quando o colaborador Ele entende Que ele vai dar O melhor dele Primeiro pra ele Ele passa a ajudar o outro É dando pro outro Que ele recebe E um outro ponto Importante Que a gente bate muito Na tecla É que o mercado Ele foi feito Para ter resultados Ah mas eu chego no horário Eu bato minhas metas Fazer um bom trabalho Não é tudo Luiz Tem que dar resultados E resultados Pro mundo Corporativo É lucro Uma empresa nasceu Pra gerar lucro Então quem nos assiste Tem que refletir Calma aí Eu dou lucro Pra essa empresa Calma aí O meu trabalho Contribui pro crescimento dela Ou eu não faço falta Olha aí Isso é uma pergunta Até às vezes Assustadora de se fazer Exato A gente evita fazê-la Eu tava essa semana Com um grande empresário Na reunião de desligamento De um supervisor E a pergunta que eu fiz Como mentor dessa empresa Foi Eu digo E se esse supervisor Não vier amanhã Qual a falta que ele faz E os diretores disseram Nenhuma falta Aí Tá Vai acertar a sentença Vai acertar a sentença Pra quem nos assiste Quando você falta Você faz falta Pensa aí Pelo amor de Deus Isso é que é a pergunta A ser feita numa sexta-feira É Alberto Eu quero lhe perguntar A gente tá falando Do ponto de vista De quem pode ser contratado De quem vai trabalhar ali Como Como vendedor Pra terminar esse ciclo E lhe perguntar assim Se você estivesse Entre esses 3 mil Contratados Alberto Marinho 3 mil Novembro e dezembro Pra vender numa loja E Com a perspectiva De ser contratado Assim você agiria Exatamente como Porque depois eu quero lhe perguntar E do ponto de vista Dos empresários Dos comerciantes Dos donos de pequenas Médias e grandes lojas Qual é o O grande movimento Pra ser feito agora Em novembro e dezembro Pra potencializar Essas vendas aí Mas vamos lá Primeiro Pro Alberto Marinho Nesses dois meses Que eu ia ficar de olho Você Se você fizesse Eu ia repetir Vamos lá Eu ia me Entender 3 coisas Qual é a necessidade Da minha empresa Por que é que eu fui contratado Qual é a necessidade Do meu cliente Porque o cliente Ele é oxigênio De qualquer negócio Sem cliente não existe Negócio E terceiro Qual é a minha necessidade Por que é que eu preciso Trabalhar Oito, nove, dez Dezoito horas por dia Qual o meu propósito Qual o meu sonho Quando você alinha Esse tripé Quando você equilibra Esses três pontos Aqui O sucesso Ele realmente acontece Olha Necessidade Da empresa E a sua própria Exatamente Eu iria focar Nesses três pilares Bom demais Vamos rapidinho Para o intervalo comercial Na volta você vai falar Do ponto de vista Do empreendedor Do comerciante Qual é o movimento Para ser feito Para potencializar vendas Novembro e dezembro Uma perspectiva boa Para o Natal Um minutinho só E a gente volta Aqui no Rio de Verdade Ok Estamos de volta ao vivo Aqui no Rio de Verdade Olha só O governador João Azevedo Essa semana Anunciou a convocação Da segunda turma Dos aprovados Da Polícia Civil Aqui na Paraíba Havia uma expectativa Muito grande Dessa turma Que foi aprovada Estava na expectativa Da convocação Dessa turma Para a formação E naturalmente Começar a trabalhar Como policial civil O Washington Luiz Entrevistando o governador Conseguiu arrancar dele Quando é que começa Efetivamente ali Um curso de formação Não é isso Washington? Esse era um compromisso Que nós tínhamos Nós tínhamos um concurso Para mil e quatrocentos Servidores da Polícia Civil Para se ter ideia A Polícia Civil Tem hoje dois mil e cem servidores Nós estamos Contratando Mil e quatrocentos Através de concurso Quatrocentos e oitenta e cinco Já foram empoçados E nós estamos agora A partir do dia vinte e um De novembro Convocando Para quem passou no concurso Já prepara a documentação Para apresentar o mais rápido Para que a gente possa Dar início ao curso De formação A exemplo do que nós fizemos Com esses quatrocentos e oitenta e cinco Já contratados É a segurança pública da Paraíba Que continua avançando E que se mantém Entre as três melhores do Brasil Que é a melhor do norte e nordeste Exatamente por conta disso De homens e mulheres Que se dedicam ao trabalho E ao governo do estado Que faz a sua parte Não só com relação A qualificação A preparação Dessa equipe toda Que cuida de 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 um sistema de segurança Mas acima de tudo Com investimentos em tecnologia E outras ações Que fazem parte Logicamente Das demandas Que aparecem na Segurança Pública Tá aí Nessa mesma entrevista O governador Saindo aí da segurança Pública Fez uma Trouxe a informação E confirmou Uma informação Na área da saúde É sobre a Ampliação A construção De um novo prédio Ali Uma extensão Do hospital de trauma Em João Pessoa O prédio inclusive Que deve ser verticalizado Aí Pra atender Mais e garantir Mais leitos E mais espaços Aí pro hospital de trauma Em João Pessoa Augusto Luiz Também registrou Essa informação Do governador Estamos trabalhando Num projeto sim Porque é preciso Como mais uma vez Eu sempre digo Qualificar O serviço de saúde Na Paraíba Paraíba melhorou muito A sua gestão De saúde Mas nós sabemos Que precisamos ampliar Porque a demanda Aumentou Aqui Na região metropolitana Então nós vamos Construir um anexo Que vai Abrigar UTIs Enfermarias Salas de cirurgia Pra mais uma vez A gente ter Um melhor serviço Pra estar na população Vamos ficar acompanhando Então o desenrolado Desse projeto aí Dessa obra importante Aí pra Paraíba Aqui comigo Alberto Marinho Ele que é especialista Em vendas Um craque Em potencializar Ali Tanto a sua postura Profissional De vendedores Como de empresários Também De empresas Nessa questão de liderança De relação Interpessoal Vamos lá Natal chegando Final do ano Começo todo Com uma expectativa Grande aí Pra fazer essas vendas Qual é o Qual é o Assim a agenda Alberto Marinho Pra empresários E comerciantes Nesse sentido Vamos lá É importante Nós separarmos aqui O mercado Em dois lados Nós temos o varejo E pro varejo Nós estamos entrando Na reta decisiva Pro vários varejistas Nós vamos ter agora Em novembro Luiz A Black Friday Isso Que é uma campanha Importantíssima Para o varejo E nós vamos ter O Natal Que também Aquece muito O varejo O que é que é importante Nós entendermos Para os varejistas Luiz A Black Friday Ela tem que ser Bem pensada Pra você não Enfraquecer o seu Natal Eu conheço muitos Empresários Que eles estão Eles estão trocando Seis por meia dúzia Ele está na Black Friday Antecipando o Natal dele Ou seja Ele faz uma boa venda Na Black Friday E esvazia No meio de dezembro Exato E aí No aspecto Não só da estratégia comercial Mas da estratégia logística dele Tem gente que vai vender Tudo na Black Friday E vai faltar estoque Pro Natal E a indústria Nós ainda A gente sabe muito bem Que a reposição De vários produtos De várias commodities Por exemplo Ainda é uma dificuldade Mesmo passando a pandemia Então É importante o empresário Ter essa leitura Tudo lhe é permitido Mas de tudo lhe convém Ainda nesse aspecto Luiz Na Black Friday Que muitos ficam inquietos É importante nós entendermos Um fator que muda tudo Na Black Friday Fiquem atentos Pra vocês que trabalham Com serviços Com a Black Friday Eu Com especialista Eu não oriento Quem presta um serviço Focar na Black Friday Porque Luiz Vamos imaginar O teu cabeleireiro O cara que corta teu cabelo Tu paga 30 reais Ele vai dizer Luiz Na Black Friday Tu vai me pagar 15 Por quê? Se tu iria cortar Em dezembro Por 30 Por 30 Então quem presta serviço Tem que ficar atento Quem tem produto É diferente Aí o cara negocia volume Negocia margem É outro contexto Espero que a Aninha Não tenha ouvido Essa sua dica E me dê metade do preço Na Black Friday É importante entender isso Eu vejo muita gente De serviço Aí ele cria um problema Por quê? Prestação de serviço É preço Focou no preço Baixou o preço O cliente Ele vai ter aquilo Como base Ah você cortou Meu cabelo por 15 Eu não quero pagar Mais 30 Porque é o mesmo barbeiro A mesma energia O mesmo corte Ou ele vai cortar diferente Ah essa é uma história Agora vamos lá A gente viu Pelo menos Particularmente nesse ano Me surpreendeu Que no final de setembro O debate sobre o Natal Aquela coisa da ornamentação Já começou ali a aparecer É Você acha essa estratégia correta Assim antecipar ao máximo Não tem que antecipar mesmo ao máximo Para criar o clima De consumo Com essa história do Natal Ou não? É O marketing sensorial Ele é importante Agora antecipar Você tem que ter cuidado Para não atropelar o processo Nós temos aí O nosso Brasil Nós temos as estações bem definidas Aqui na Paraíba A gente tem O antecipar esse Natal É como se eu agora Fosse antecipar o São João Então É a minha sugestão Luiz É Respeite o processo É É como se você estivesse comendo A comida de amanhã Exato Não comer logo hoje aqui Exato O que é que impulsiona muito o Natal? O décimo terceiro Quando é que o décimo terceiro Começa a ser Começa a circular na cidade? Não é agora Então o empresário Ele tem que estar Alinhado com essa estratégia De mercado também Agora questão Você falou A questão assessorial É Ornamentação É Outro Quais são as outras Estratégias que podem ser Agregadas aí Para que a sua loja E o seu negócio Bombe Mais Nós clientes Luiz Queremos ser impactados Da melhor maneira possível E que aquele impacto Mexa com todos os nossos sentidos Então eu sempre oriento A empresa Não montar apenas Uma boa ornamentação Visual Mas que ela crie sensações Que ela mexa com todos os nossos sentidos Que ela mexa com todos os cinco sentidos Daquele cliente Então se você pegar por exemplo Uma indústria de cosméticos No final da década de 90 Inovou o mercado Dando a possibilidade De você passar o dedinho Na revista E sentir a fragrância do perfume Aquilo foi uma forma De você ativar A venda daquele perfume Através do olfato Então a dica é Tem que ter um ambiente Agradável Tem que ter um ambiente Que passe a mensagem Que a empresa necessita E lembrar de um detalhe Que muda tudo Luiz No mundo dos negócios Qualquer contato do cliente Com a nossa empresa Deve passar credibilidade Muito bom Como é que você está aí De roteiro Primeiro que eu vou mandar um abraço Para você que está acompanhando Pelo Youtube Aqui a informação Que está todo mundo acompanhando Obrigado pelo carinho Você que está aí no Youtube Acompanhando a gente aqui Acompanhando toda a programação E o Rei de Verdade aqui Vamos lá Você tem feito sempre Congressos, eventos Trazendo aqui para João Pessoa Para Paraíba Tem participado também De palestras A possibilidade de pessoas Enfim, terem acesso Um pouco desse conteúdo Dessa informação O que é que você ainda tem De roteiro para 2023 E novidades para 2024 Vamos lá Amanhã, sabadão 21 de outubro Amanhã já Amanhã teremos o nosso Grande evento do segundo semestre Que é o Paraíba Summit Para 5, viu gente Não cabe mais gente Você vai comprar uma inscrição E vai ganhar outra Meu Instagram Albertomarinho.vendas Isso é um presente para a audiência Do Rei de Verdade Olha só 5 pessoas Mandam o Instagram para mim Você compra uma inscrição E ganha outra Bom demais Albertomarinho.vendas Albertomarinho.vendas Lá no Instagram Entrou, fez ali a compra E ganha outra Já ganha outra Já ganha outra Muito bom E qual é o horário do evento E o local O evento vai ser amanhã Das 14 às 20 horas Aqui em João Pessoa Na Gracejos Recepções Uma luxuosa casa de recepções Aqui no bairro da Torre Que promete realmente Impactar aquele público Que estará presente Então amanhã nós teremos esse evento 26 de outubro Teremos um workshop Como vender valor e não preço Já é um outro tipo de treinamento 5 de dezembro Teremos uma formação em oratória Olha só Como vencer o medo De falar em público Teremos um grande especialista Venho de São Paulo Aqui pra Paraíba Pra ensinar A se comunicar melhor Tudo isso Daria só isso Daria um tema De a gente mergulhar Especificamente Porque quando você fala Em Essa sua tese de A venda não é só o preço Não é só baixar preço Se for só isso Todo mundo vendia qualquer coisa Exato Mas não é isso Aliás Se você baixar o preço Você perde o seu lucro também Você perde o seu lucro Exatamente Enfim Esse é um grande segredo do debate E o outro é da oratória Da oratória Porque muitas vezes eu vejo gente Olha eu aprendi as técnicas Eu sei pronunciar Eu sei falar Eu já aprendi a mexer nas mãos Olha não mexe por aqui Não mexe por ali Mas na hora que chega Eu travo do mesmo jeito O nervosismo está do mesmo jeito E aí Tem que se desenvolver Luiz Vencer o medo de falar em público É Tem que ter técnicas Como você bem citou Mas você tem que compreender Caminhos Para você superar Essa dificuldade Que é a dificuldade de muitos Já foi a minha Pode parecer até Que não acreditem Mas teve uma época Que eu era muito tímido Que a canelinha tremia Que a barriga ficava gelada Na hora de falar E faltavam as palavras Dava um branco Isso é um desastre Isso é um desastre E o treinamento O desenvolvimento Me ajudou E me lapidou A conseguir hoje Passar uma mensagem Hoje você faz palestra Para o público Já fez assim Quase foi o máximo Cinco mil pessoas Cinco mil pessoas Você já falou tranquilamente Como se estivesse na sala de casa Exatamente Esse é o grande objetivo A se conquistar Alberto Vamos só fazer o convite novamente Então para o evento de amanhã Você está dizendo Olha Encerrou na verdade Não tem mais Você está abrindo aí Mais uns cinco espaços aí Para quem quiser Mas só para a gente Fixar aí O evento de amanhã Paraíba Paraíba Summit 2023 Oito grandes especialistas Seis horas de treinamento Nós vamos acontecer Esse evento acontecerá Amanhã na Gracejo Recepções Sábado 21 de outubro Das 14 às 20 Nomes como Valber Santos Felipe Santos Ricardo Trajano Erasmo Vieira Fernanda Vasconcelos Edilson Lopes Fábio Farias Carolina Tortorella Enfim Um timaço E eu vou estar lá Comandando tudo isso daí Bom demais Alberto Marinho Obrigado mais uma vez aqui Pela sua presença no Rede Verdade Tamo junto Obrigado Bom demais Vamos ficando por aqui A você o nosso abraço Muito obrigado pelo carinho Sempre da sua audiência Um ótimo final de semana De paz e saúde E até segunda-feira Se Deus quiser Tchau